Fala, gambada de viseira arranhada! Beleza? Bora ver 10 fatos sobre a moto que está agitando o nosso mercado, a nova Triumph Trident 660. Bora lá! O modelo chegou recentemente ao Brasil para ser a porta de entrada da marca no país, ou seja, a moto mais barata da fabricante a ser vendida por aqui. Então, com seu estilo moderno, alto acabamento e típico da Triumph, vamos ver tudo sobre a Triumph 660. Bora lá! E o nosso fato 1, a gente já começa falando do design. A Triumph Trident 660 faz parte do segmento Roadster da marca britânica. De forma geral, o modelo se encaixa no popularmente conhecido nicho das naked de média cilindrada. Com isso, a novidade integra uma das categorias que mais crescem atualmente no universo das motocicletas e uma das mais bem aceitas em nosso mercado. Para competir nesse nicho, a Triumph criou uma moto com visual moderno, mas que também lembra o passado. Não chega a ter um design retrô, mas segue o conceito clássico de poucas carenagens, motor à mostra e o tradicional farol redondo. Aliado a esse estilo, estão o painel redondo e o ótimo acabamento em seu tanque de combustível, que possui uma curvatura para melhor encaixe das pernas do piloto, sendo algo tanto técnico quanto estético. O fato 2 é que ela chegou como um conceito, assim como várias outras motos, e foi uma das poucas que virou realidade. A nova Triumph 660 foi revelada pela Triumph ao Mundo ainda na forma de conceito em 2020. O protótipo foi apresentado com muita pompa no design museu, em Londres. Quando vista pela primeira vez, o destaque focava em suas formas, ainda escondidas sobre suas partes todas em branco, imitando uma escultura de obra de arte. Além disso, o projeto da Triumph Trident 660, até ser apresentado, levou 4 anos para ser desenvolvido. Mais do que isso, todo o trabalho contou com a ajuda do italiano Rodolfo Frascoli, nada menos que um dos responsáveis pelo design da mais recente Tiger 900. No fato 3, a Triumph fez um resgate do seu nome Trident. O aceno ao passado da Triumph não é só no visual, já começa pelo nome da moto. A nomenclatura Trident já batizou dois modelos da marca britânica em diferentes épocas. A primeira moto era do final da década de 60, também conhecida como Rocket 3. Já a segunda Trident na história da marca foi uma moto do começo dos anos 90. Era uma naked de visual esportivo. O ponto de encontro entre estas e a nova Trident é o motor construído em layout de 3 cilindros. Assim, vemos um nome que remete à sua tradição na forma de ser motorizada. O fato 4 é que ela é a porta de entrada da Triumph. A nova Trident 660 chegou ao Brasil com a missão de ser o produto de entrada na marca britânica. Isso não é uma exclusividade do mercado brasileiro, pois no exterior, a Trident também assume o ponto de moto mais acessível dentro do catálogo da fabricante. Seu preço fica abaixo dos R$ 50 mil e se encontra dentro da faixa de valores praticados para suas concorrentes nacionais, como a CB650R. No fato 5, vamos falar do coração dessa máquina, o seu motor. A missão do lançamento da Triumph é ser uma moto que possa atender os mais variados tipos de públicos, podendo também ser destinada aos motociclistas recém-chegados. Para isso, a fabricante escalou um motor inédito de 3 cilindros e 660 cilindradas, desenvolvido exclusivamente para motocicleta, com 67 novos componentes. Esse propulsor entrega potência máxima de 81 cavalos e torque de 6,52 kg. Os números podem assustar os jovens pilotos, mas já rodamos na motocicleta e podemos afirmar que ela é muito fácil de domar. Se quiser assistir o review completo, ele está aqui no nosso canal, é só clicar no card, um vídeo com mais de 30 mil visualizações. Fato 6, modos de pilotagem. A Trident 660 possui apenas dois modos de pilotagem, Rain e Road, o que não significa que ela deixa a desejar em sua experiência de pilotagem. Os modos de pilotagem destinados para condução na chuva e pilotagem na estrada, respectivamente, se ajustam à resposta do acelerador eletrônico. Além disso, são auxiliados também pelo controle de tração. É um destaque tecnológico em comparação com a sua principal concorrente do mercado nacional. Fato 7, painel em TFT e LEDs. Mesmo sendo uma moto de entrada, a Trident tem um pacote generoso de tecnologia. Afinal, estamos falando de uma marca premium no mercado. Com isso, o modelo chega com painel TFT com conexão ao aplicativo My Triumph, sistema de conectividade para o smartphone. Esse painel é dividido em duas telas, uma maior na parte superior e uma menor na parte inferior. Em cima temos o conta-giros, velocímetro, indicador de marchas e mais algumas informações básicas. Enquanto que na tela de baixo está toda a parte de conectividade, como indicador de direções do GPS, conexão com câmera GoPro e toda a sua parte de multimídia e computador de bordo. Já falando em iluminação, a nova Trident 660 conta com iluminação totalmente em LED. Fato 8, conforto. A Trident chegou com a proposta de oferecer uma moto confortável, potente e ainda dócil aos novos condutores. Desta forma, seu conjunto foi ajustado para isso. Vemos nela as rodas aro 17 polegadas, de liga leve em alumínio, calçadas com pneus sem câmera e junto a isso o cuidado das suspensões da marca Showa. A moto tem peso relativamente leve, com 189 kg em ordem de marcha, pronta para rodar. E o seu assento tem altura do solo de 80,5 cm. O banco possui boa aderência e uma boa camada de espuma e a posição de pilotagem é levemente agressiva, deixando o piloto avançado para a frente da moto. Fato 9, o seu preço aqui no mercado nacional. Como informamos antes, sendo a porta de entrada para as motos da marca Triumph no Brasil, a Trident 660 chega com um preço convidativo. O modelo parte do valor sugerido de R$ 47.490. Dentro do catálogo da fabricante, o próximo degrau entre os produtos oferecidos no Brasil seria a T100, que parte de R$ 55.190. Esse preço também a deixa bem próxima de sua principal concorrente. Assunto do próximo fato. Fato 10, concorrentes no mercado nacional. A Triumph Trident 660 chega no mercado brasileiro disputando vendas com sua principal concorrente, a CB650 Neo Sport Café da Honda. A diferença de preço entre as duas fica em apenas R$ 330,00, o que deixa a briga ainda mais boa. As principais diferenças entre as duas é que a moto da Triumph traz um motor de 3 cilindros, enquanto que a da Honda vem equipada com 4 cilindros em linha. Em breve, essa disputa ficará ainda mais acirrada, pois a Kawasaki já anunciou a chegada da sua média cilindrada com estilo retrô ao Brasil, a nova Z650 RS. Porém, ainda não temos as informações de preço ou especificações. Além de tudo isso, esse mercado é ainda mais concorrido, pois por aqui, deixando o estilo neoclássico para trás, a Trident 660 ainda vai concorrer com as bicilíndricas japonesas Yamaha MT-07 e Kawasaki Z650. Quem vence essa batalha? Bom, quero saber a sua opinião, então, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente e diga qual delas, entre essas concorrentes, é a melhor opção nesse mercado. Bom, quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo para a gente então. E era isso, nos vemos nos vídeos aqui do lado. Valeu, galera! Tchau!